Os casos de dengue no interior do estado do Rio dispararam. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, houve aumento de 20,5% em relação a 2020. A análise comparou os primeiros cinco meses dos anos de 2020, 2021 e 2022. Dos mais de 4 mil casos registrados até o momento, quase 2 mil foram notificados na capital, que tem taxa de transmissão de 24,8 por 100 mil habitantes, considerada elevada. As regiões Norte e Noroeste apresentam alto índice da doença, com 1.328 casos de janeiro a maio. O Noroeste registra a maior taxa de incidência do estado. São 248 casos a cada 100 mil habitantes. O Norte vem em segundo lugar, com 48 casos por 100 mil habitantes. O estado do Rio segue em alerta com o avanço dos casos de dengue. Somente este ano, três pessoas morreram vítimas da doença. Duas na capital e uma em Santo Antônio de Pádua. A dengue tipo 2 é o sorotipo predominante no estrado, registrado em 31 municípios, o que representa cerca de 34% do território fluminense. A Peribé e Cambuci apresentaram incidência maior de 500 por 100 mil habitantes. Já nas cidades de Itaucara, Santo Antônio de Pádua e Cardoso Moreira, o índice foi maior de 300. Carapebus, no Norte do Rio, apresentou o mesmo índice. Na cidade, 24 pessoas foram diagnosticadas com dengue. Nós estamos apurando esses dados porque os dados oficiais que a Secretaria de Saúde tem, através da Vigilância Sanitária, são de 24 casos. A gente imagina a suposição de que, como o município de Carapebus é 70% ou 80% dos trabalhadores trabalham nos municípios da região, a gente entende que eles tenham feito esse teste em outros municípios, como colocaram o endereço de Carapebus, está configurando esse número alto aí. O combate ao mosquito precisou ser intensificado. Na área central, os agentes utilizam as bombas costais para dispersar o inseticida. Nos bairros, o bloqueio químico é feito com o carro fumacê. De acordo com a Secretaria de Saúde, o último levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, realizado em abril, apontou o índice de 1,7, classificado como médio risco. Todos os casos que chegam até nós, nós fazemos um trabalho de bloqueio nessas residências. Também estamos passando fumacê para a eliminação do mosquito adulto, porque o trabalho do agente, ele cuida da larva e o fumacê costal e veicular do mosquito adulto. Então a gente também está fazendo palestras em escolas, em praças públicas, é um trabalho de orientação e conscientização da população para que nos ajude. Os agentes sanitários também visitam os imóveis para verificar se a população tem combatido o mosquito. A Luana sempre atende a equipe e também faz a própria vistoria no quintal para impedir a proliferação do inseto. Nós, como cidadãs, estamos sempre buscando, a gente está fazendo a limpeza, não só no nosso quintal, mas isso é recípro da cidade toda. Se a gente disponibilizar, nem que sabe, uma vez por semana, fazer a limpeza da caixa d'água, dos galões que a gente tiver, até de um balde que a gente tiver dentro do nosso quintal. A gente fazia retirada dessa água, virar de cabeça para baixo, para não ficar acumulando água, porque a dengue não brinca. Quando ela pega, ela pega para fazer estrago. Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, também apresentou risco médio de infestação. O último Lira, realizado em abril, apontou índice de 1,8. Na cidade, 21 casos foram confirmados e 36 são investigados. Já em Macaé, o índice de infestação predial foi de 0,9, considerado satisfatório no município. Em Casimiro de Abreu, o resultado do Lira foi de 0,4, considerado baixo. Um caso suspeito da doença foi notificado. Em contrapartida, Kissamã, no norte fluminense, conseguiu zerar a taxa de infestação, segundo o último levantamento. 741 imóveis foram vistoriados. A gente tem alcançado um índice de infestação predial zero, que é um índice excelente para o nosso município. A gente conta com a população para continuar nos auxiliando para que o município continue com a dengue sob controle. A gente tem alcançado um índice de infestação predial zero,